O nome seu, mas nem o nome seu, e o nome da sua mãe? Também não sei. E da cidade que você mora? Também não sei, não sei o que acontece. Mas você é gaúcho, não é gaúcho? Não sei, não sei. Você queria perguntar, saber aonde você mora mais ou menos, você não sabe aonde você mora? Sim. Tá bom, pessoal, é o seguinte, esse aqui é um rapaz que está aqui no posto, e ele está perdido aqui, diz que perdeu a honra, não sabe quem é, não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, está perdido, está precisando de ajuda. Música Tem um monte de gente amarrada no meio do mato, você pode ver as estatísticas, não é? Música